Olá a todos, espero que vocês estejam todos bem e hoje trago-vos aqui o meu vídeo de leituras do mês de julho. Foi um mês muito bom para mim, porquê? Porque consegui ler, ora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, portanto foi um ótimo mês em leituras. Não costumo ler tantos livros no mês porque pronto, também tenho trabalho, não é? E a vida tem muito mais do que leituras para fazer e então eu vou mostrar-vos as leituras que eu fiz durante o mês de julho. Porquê que eu fiz estas leituras todas? Por um motivo. Eu tive que fazer uma cirurgia ao joelho direito. Eu fiz uma ruptura no menisco, não sei como. Costuma-se dizer que são lesões de jogador de futebol. Eu não faço nenhum tipo de desporto. Não sei como é que fiz isto. O que é certo é que as dores começaram a aparecer e foi gravando até que foi diagnosticado uma ruptura do menisco interno. Pronto, já está, já fiz a cirurgia, correu tudo bem, já tirei os pontos, agora só tenho os tratamentos de fisioterapia para fazer. Não sei como é que vai ser, ainda não, pronto, ainda não sei, mas o importante é que correu tudo bem e com certeza que agora daqui para a frente também irá correr. Então, como estou aqui para vos falar das leituras que fiz, vou começar pela primeira leitura que eu fiz. Eu ainda a iniciei em junho, finais de junho, mas foi muito difícil conseguir ler este livro todo em junho, não pelo tamanho dele, porque ele é um livro pequeno. É um livro que tem 323 páginas, quer dizer, também não é assim tão pequeno como isso, mas pronto, há maiores. Então, a primeira leitura que eu fiz foi As Sombras da Raia do escritor Nuno Francisco Pires. É um livro que eu já queria muito ler há muito tempo e, por coincidência, fiquei a saber que o autor é primo de uma colega e amiga minha. E sem saber, ela, por curiosidade, falou-me no primo, eu perguntei quem ele era, ela disse o meu nome e eu, é agora que eu vou ler o livro, não é? E então ela emprestou-me o livro, este livro, Sombras da Raia. Empestou-me outro também, um livro mais antigo. Acho que foi o primeiro livro que ele escreveu. Entretanto, o Nuno já escreveu um terceiro livro, Abril, que também quero muito ler esse livro. Este foi um livro que eu adorei, adorei mesmo. Passa-se durante a Guerra Civil Espanhola. E pronto. E todos os problemas que daí advêm dessa Guerra Civil é sempre uma situação muito mais complicada para a população. E alguns espanhóis tiveram que fugir para Portugal, mais precisamente para a zona de Elvas, e procuraram refúgio, um local onde estivessem paz. E esta história relata muito bem toda essa situação, aquilo que eles sofreram. E foi um livro que eu adorei. Para quem ainda não leu, eu recomendo muito que vocês leiam. Então, eu espero ler o mais recente, o Abril. Depois, a seguir, comecei a ler, Por Amor a Madalena. É um livro, este livro é da Vis Garolho. E este é da Saída de Emergência. Este foi um livro que me foi, gentilmente, dito pela editora, a quem eu muito agradeço. A autora deste livro é a Lara Fresco. Ela tem o seu perfil, a sua página de Instagram como zona literária. Acho que é assim. Qualquer coisa assim. E é o primeiro livro que ela escreve. É um livro muito importante porque aborda a violência doméstica no namoro. Fala-nos muito de como, cada vez mais, nós vemos a violência doméstica, a violência no namoro a evoluir cada vez mais. As pessoas a sujeitarem-se a este tipo de situações por amor, por pena. Eu gostei muito de ler o livro da Lara. Achei que ela escreve muito bem. É o primeiro livro, pronto, a minha primeira experiência. Espero que ela escreva mais. Eu vou ter muita, muita vontade de ler se sair mais livros desta autora. A seguir, um livro que eu também já queria ler há muito tempo. Eu já li. Li, 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 li. Do autor, li um livro. Um livro, se não me engano. Acho que foi só um, mas agora li o segundo. Deve ser Primavera Augusto, do Pedro Rodrigues. O autor do Amor de Pichisbeck. Ele lançou agora o seu último livro, que se chama Amar. Também tenho muita curiosidade com esse livro. Este, gostei tanto, tanto, tanto. E em alguns momentos me chegou as lágrimas aos olhos. Me emocionei, porque são histórias de vidas muito, muito tristes. As pessoas que nascem, há quem nasce, eu costumo dizer, com o rabinho virado para a lua e parece que tudo lhe corre bem. Se calhar as pessoas desta história nasceram com o rabinho virado para o outro lado qualquer. Nasceram com um azar, um azar terrível. Tudo lhes corre mal. Olha, é uma história fantástica de uma mãe que fica sozinha com os seus dois filhos. O marido abandonou a família. A mãe, com desgosto, entrega-se à bebida. Tem um filho especial. Tem um filho especial. Não é uma doença. Não sei como é que costumam chamar. Uma condição. Tem uma condição que ele precisa de muito acompanhamento. Precisa de ser apoiado. Mesmo tornando-se um adulto, vai precisar sempre de apoio. E aqui nesta história... Ah, e tem uma filha. Uma filha lindíssima. Uma menina tão querida. Mas que ao viver naquela família tão triste, o fim dela acaba por também não ser muito bom, muito alegre. E vai passar por muito na vida dela que a vai destroçar. Pronto, olha, recomendo-vos muito que leiam. O Pedro escreve muito, muito bem. Mais um autor português. Portanto, este mês foram só leituras de autores portugueses. A seguir, a Profeta. A Profeta foi uma recomendação da minha querida Patrícia dos Devanejos da Tim. Ela já leu este livro, já falou tão bem, tão bem deste livro que, da escrita da Maria Francisca Gama, que eu fiquei tão curiosa que decidi comprar o livro. Este é da editora Suma, da Penguin Random House. Um livro fantástico. E, olha, tem que ler, porque tudo aquilo que aqui se passa, nós temos uma personagem principal que vai interagindo com outras personagens. Ela é uma espécie de salvadora da pátria. Não, não é bem salvadora da pátria. Mas ela tenta resolver os problemas dos outros. Ou seja, ela é uma mulher que vai para um café, onde gosta de estar a ler o seu livro, a fumar o seu cigarro. E ela vê as pessoas a passar. E ela sabe que essas pessoas precisam de ajuda. Mas ela também sabe que essas pessoas vão recorrer a ela e vão lhe pedir essa ajuda. Se calhar, a ajuda que ela lhes dará não será uma ajuda muito ortodoxa. Mas, olhem, é um bom livro. Leiam. É um livro muito importante. É um livro que tem que ser digerido com calma. Porque é muito emocionante. Tem uma história muito intensa. Recomendo. A Francisca também escreve muito bem. E já cá tenho o outro livro dela, o Cicatriz. Depois. Este foi o livro que li logo a seguir a eu ter sido operado ao joelho. O sonho. Aliás, eu para o hospital levei este livro. Fez-me companhia no hospital. O livro do Pedro Rodrigues. Também levei o sonho em mim. Portanto, eu acabei de ler o livro do Pedro lá no hospital. E logo de seguida comecei a ler este. Foi um livro que me acompanhou nestes dias assim mais difíceis, duridos. Foi um livro que eu li em pouco mais de 24 horas. É uma história fantástica. A Iris Bravo tem o dom da escrita. Ela consegue pôr no papel histórias maravilhosas, histórias fantásticas. Algumas muito tristes. E que acabam por nos emocionar. E não foi exceção para mim. Foi um livro que me emociona muito com a história desta família. Uma família de duas filhas e um casal. O pai é um homem muito... Tem mania que só ele é que sabe. Tem... É presunçoso. É violento. Provoca todo o tipo de violência física e psicológica nas filhas. Na mulher. Mas... Pronto. Este é mais um dos livros em que aborda a violência doméstica. E então esta família decide com... A tomar as rédeas desta fuga, da fuga desta família. Para longe daquele pai horrível que ele nem sequer deveria ser chamado de pai. É a personagem principal deste livro. Que eu já não lembro como é que ela se chama. A Francisca. A Francisca toma as rédeas daquela família. Leva a mãe e a irmã para longe da sua terra. Da sua localidade. E fogem as três. Ainda com alguma relutância da parte da mãe. Que não sei se por medo de abandonar o pai. Se por amor ao pai. Mas também eu me pergunto. Como é que é possível amar alguém que lhe bate. Então elas fogem. E tentam reconstruir uma vida melhor. Voltarem a ter uma vida saudável. Em família. Mas sempre sem o pai saber. Mas se querem saber o resto da história vão ter que ler. Uma história muito boa. E este é o quarto livro que eu leio. Da Iris Bravo. Foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Cultura Editora. Quem eu muito agradeço. E já cá está na minha estante. Depois, penúltimo livro. A Vingança Mortal, do Bruno M. Frank. Como vocês já sabem. Este é o segredo mortal. Fúria mortal. Jogo mortal. Fúria mortal. E agora A Vingança Mortal. É o quarto livro. Já li os livros todos que o Bruno escreveu. O único que eu não tenho na minha estante, porque li da biblioteca, foi O Segredo Mortal. Espero um dia vir a adquirir. Porque já que tenho os três livros que o Bruno escreveu, também queria muito ter O Segredo Mortal. O primeiro livro do autor. Portanto, o primeiro livro fala-nos das alterações climáticas, dessa problemática. O segundo é o jogo mortal. Portanto, aborda a temática do jogo, o vício. E a maneira como isso controla a vida de quem se deixa enredar por esse vício, o vício do jogo. Depois temos o Fúria Mortal, um livro que eu adorei. Eu gostei muito do Segredo Mortal e do Jogo Mortal, mas este e o Fúria Mortal foram os meus preferidos. Portanto, o Fúria Mortal aborda aquele caso tão mediático, que foi tão falado na altura, o Estripador de Lisboa. Eu ainda me lembro de ser uma jovem, uma jovenzinha, que vinha a caminhar do Terreiro do Passo até Santa Apolónia, para apanhar o comboio. Ia para ir para a casa da minha avó, em Hebrantes. E assim, ia sempre olhar para trás com receio que aparecesse o dito cujo. Não foi uma fase fácil. Não foi uma fase fácil. Foi muito complicado, principalmente para aquelas mulheres, as prostitutas, que estavam a fazer a vida delas. E foram atacadas pelo Estripador. O Bruno, naquele livro, é uma ficção, mas baseou-se num caso real, na morte de três prostitutas. E foi um livro com muita adrenalina de nos pôr a saltar da cadeira, de apanharmos sustos. Olha, terrorífico. Depois, aqui, o Vingança Mortal. Aqui no Vingança Mortal, nós vamos ter uma temática muito importante. O Bruno aborda aqui o preconceito que há com a comunidade LGBTQIA+. Temos um assassino que começa a perseguir elementos da comunidade LGBT e mata-os. Parece que quer fazer uma limpeza geral relacionada com estas pessoas. Quero limpar a sociedade. E pronto. E vai ser difícil. O Leonardo e a Marta vão ter que trabalhar muito, investigar muito, para conseguirem descobrir quem é o assassino deste livro. O assassino que anda a matar pessoas LGBT. Gays, lésbicas, trans, trans, pronto. Foi um livro fantástico. Tem adrenalina a potes. Uma pessoa está a ler isto e não consegue estar descansada, porque estão sempre coisas a acontecer. O Bruno encerra por aqui esta série. Não sei se ele vai retomar um dia. Mas, pelo menos, pôs o Leonardo e a Marta a descansar durante um tempo. Deu-lhes férias. O final deixou de coração partido. Emocionou-me ler este livro. Acho que destes livros que aqui estão, foram todos muito emocionantes. Todos livros muito sensíveis, com temáticas muito importantes e que acabam por nos tocar de alguma maneira. E este foi também mais um livro que me tocou muito, que me emocionou. E eu espero que o Bruno vá de férias, que tenha umas boas férias. E quando ele pensar a regressar, pronto, nós leitores estamos aqui, os seus fiéis leitores estamos aqui à espera dele para continuar a ler os livros dele. E, por fim, um livro pequenino. Tem, deixem ver se eu consigo ver sem os óculos. Não, tenho que pôr os óculos. Tem 211 páginas. Portanto, também não é assim um livro... Nem é tão pequenino, nem é grande. Pronto, é médio. Mas é um livro muito intenso. É de uma autora portuguesa, a Manuela Pereira. O livro chama-se Lembra-te? Há coisas que não podem ser esquecidas. É um thriller. E este livro fala-nos de uma rapariga que acorda no hospital. Foi vítima de um traumatismo craniano. E acontece que ela está com amnésia. Ela não se lembra de nada o que aconteceu há um ano para trás. Ela tem 19 anos. Portanto, dos 18 aos 19 anos, ela não se lembra do que é que fez nesse ano. está completamente a zero. Lembra-se de coisas que se passaram antes, mas daquele último ano ela não se lembra. E ela é confrontada com um crime que aconteceu na casa dela. Ela foi vítima de um traumatismo craniano e o pai e o irmão foram mortos. Foram alvejados. Portanto, a investigação vai começar a perder daí. Temos algumas personagens da vida da Diana. É que é esta raparia. Desta história. Temos aqui algumas personagens. A autora focou-se em fazer os capítulos. Cada capítulo é uma personagem. Amigos da Diana. O irmão da Diana. O namorado da Diana. Portanto, é assim que ela nos está a contar a história. Até o momento que ela provavelmente irá recordar aquilo que se passou. Portanto, eu não vos posso contar mais. Só vos posso dizer que adorei. Fantástico. Fantástico. Um livro fantástico. Não tem as letras muito pequenas. Não são muito grandes, mas também não são muito pequenas. Os capítulos também não são grandes. É um livro que se lê muito bem. É da Oficina da Escrita. Gentilmente me enviaram este thriller de uma autora portuguesa. A Manuela Pereira. Não se esqueçam. A Manuela Pereira. Pesquisem e vão ver. Eu penso que este é o primeiro livro da autora. E... Muito bom. Recomendo. Estas foram as minhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete leituras que eu fiz durante o mês de julho. Foram ótimas leituras. Tudo leituras de autores portugueses. Foram leituras para os projetos da Ana Lopes, da Phoenix Flight. A Fatinha do Abrir o Livro. E a Patrícia Rodrigues, que tem o canal O Prazer das Coisas. Foram todas leituras para os projetos delas, que eu adorei. Depois ponho por baixo o nome dos projetos destas três meninas. E espero que tenham gostado do meu book haul. Não é nada o book haul. O meu wrap-up das minhas leituras do mês de julho. Então, até à próxima. Espero que esteja tudo bem. Se já estiveram de férias, boas férias. E, olhem, fiquem bem.